Fala pessoal começando mais um vídeo com vocês é o seguinte rapaziada é o seguinte hoje segunda-feira dia que deve ser hoje tá ligado que eu não faço ideia a parada é o seguinte eu recebi um vídeo no meu celular tá ligado aqui no meu celular que vai acontecer mano um ataque terrorista na cidade cara uma denúncia tá ligado eu recebi eu vou deixar para vocês dar uma olhada agora é um trecho de três minutos tá ligado ver o trecho de três minutos que o cara me enviou o vídeo meu segurança me enviou tá ligado ele gravou com o celular dele você vai ver ele puxando o celular ele gravou com o celular dele e me enviou tá ligado me enviou eu olhei agora eu vou tirar satisfação disso aí então dá uma olhada no vídeo aí eu já volto com vocês Fala aí mano vou te gravar aqui pode falar é o seguinte não me identifica não tá beleza vou ficar de costas aqui é isso pode ficar pode falar pode falar é é o seguinte seu Tonhão pelas minhas fontes aí eu fiquei sabendo que possivelmente eu não posso afirmar nada possivelmente mas minhas fontes são confiáveis como eu não posso afirmar mas são fontes confiáveis irá acontecer um atentado terrorista no Brasil e a cidade é um dos alvos são três alvos os outros alvos eu não posso revelar porque é sigilo mas um dos alvos é a fazenda do seu Tonhão Eu não sei quem é se são colombianos se são milicianos comandantes lá ou da milícia ou se são pessoas do comando vermelho ou do primeiro comando Então é o seguinte só estou passando a informação para ficar ligado a minha equipe já vai estar aqui perto durante toda essa semana o general do EB vai ficar sabendo disso amanhã ou no máximo hoje à noite e vai todo mundo ficar ligado aqui Minha equipe anti-bomba vai estar aqui vai ter um águia sobrevoando aqui 24 horas por dia a partir de amanhã meia-noite e é o seguinte mano eu peço que vocês tomem a maior preocupação possível aí e nós não vamos querer ser vítimas então é o seguinte o que for acontecer vai ser só os animais e as casas e a casa do seu Tonhão se a gente não conseguir remediar esse ataque terrorista Então é o seguinte a gente vai pedir para vocês não pararem mas diminuírem o fluxo de pessoas que vão estar comparecendo aqui na fazenda para ter o menor número de vítimas possível porque de qualquer jeito o que acontecer vai ter vítimas policiais e deles também Então é só um aviso a gente está criando um comitê de emergência a partir de hoje um comitê de emergência de crise terrorista estamos trazendo um especialista em bombas e terrorismo que vem de Londres para trabalhar com a gente durante essa semana aí e para ver o que ele pode fazer por nós Então é isso aí seu Tonhão peço que vocês tomem muito cuidado aí e vocês fiquem um pouco longe da favela numa área da favela não da fazenda E é isso aí por enquanto eu não tenho mais informações se são milicianos, comando vermelho, primeiro comando ou colombianos da intitulada que eu acho que é a Farc Bom, vocês viram aí o que aconteceu, né? Vocês viram aí que o cara fez uma denúncia e eu agora vou lá tirar satisfação com a polícia Quero saber mais detalhes sobre isso, né mano? Porque minha fazenda está no meio Então, ele meio que falou que não vai ser contra humanos e sim animais, eu não sei porquê, tá ligado? Eu não entendi desse jeito, mano Mas vamos tirar essa parada com a polícia, eu vou lá agora na DP, vou perguntar a eles, um negócio que eu não falei para eles ainda, que eu já recuperei o dinheiro Eu não falei para eles ainda, que desculpa que eu vou dar para esses caras, velho? Que desculpa, eu não posso falar que os colombianos recuperaram O que eu posso falar para eles é que o dinheiro apareceu na minha conta, tá ligado? Fala assim, ó, o dinheiro apareceu na minha conta, eu não sei o que aconteceu, tá ligado? Eu acho que o cara lá devolveu, ele viu que estava muita gente aí em cima, ele deve ter devolvido, eu posso inventar essa, será que vai colar? Eu não sei se vai colar, eu já posso falar isso logo para a polícia também, para a gente se livrar, né? Vai ficar tranquilo, porque senão a polícia vai ficar caçando, vai ficar caçando, pode chegar nos caras lá, né? Os colombianos, então deixa quieto, né? Vou lá agora falar isso com a polícia, agora não sei se eu falo com a federal ou se eu falo com a polícia normal Mas eu quero achar uma polícia ali Tinha vários, ixi, que que é isso? Não foi eu não, irmão, você foi sozinho, velho Caralho, essa neblina faz o FPS cair, mano do céu, velho Começando segunda-feira, já deixa aquele like, já se inscreve no canal A gente já está quase batendo 100k, mano, deixa like aí, tá ligado? Quase que eu vou preso também aqui, velho Esse cara não deixa eu passar com o carro Deixa o like, já se inscreve no canal, vamos bater 100k Vamos chegar 100k, tá ligado? Pra poder bater 100k Se a gente não chegar 100k, a gente não bate 100k Vamos chegar aqui, vamos ver se tem alguém aqui Eu não posso deixar meu... Olha, a polícia está aqui A polícia está aí, sabe? Ah, só o carro? Não, tem um cara ali Tem um carro ali Deixa eu encostar aqui Boa tarde, senhor Boa tarde Então, eu queria estar falando com o delegado ou com algum superior Tá por aí? Ok, vou estar consultando no copom aqui um instante Muito obrigado, senhor O cara vai consultar ali, já chegou o águia Tranquilidades, olha o águia aí, ó Águia é bonita, né, mano? Esse águia é top demais, cara Cara, eu estou querendo gravar pra vocês Deixa eu ver falar aqui, calma aí Já estão vendo aí Muito obrigado Eu estou querendo gravar pra vocês, mano Aquele mod polícia, tá ligado? Igual o Old Bob faz Só que com menos mod Porque eu não tenho os mod Boa tarde Boa tarde Eu não tenho os mod, velho Então eu não estava querendo gravar puro Ele tem uma atualização nova Que dá pra você criar um personagem nele, velho Então eu posso estar fazendo um testezinho Gravar um vídeozinho, se vocês gostaram, mano Então já fica esperto aí Que pode ser que a semana já saia O que a gente vai fazer ali? É pra esperar aqui mesmo? O Old já está chegando aí Tranquilo O cara já está chegando aí Está de boa Caralho, mas está chegando um pelotão ali, mano Eu já vou falar logo tudo de uma vez Logo pra... Primeiro eu vou falar sobre ataque, mano O cara chega cheio de marra Se liga, se liga Cheio de marra andando, pá Vai dar um retão, velho Boa tarde, Zobidão Boa tarde, senhor O senhor é o comandante por aqui? No momento sim Qual o seu nome? Então, é que eu recebi Meu nome é Toel, senhor Eu recebi no meu celular Um vídeo De um rapaz falando Que vai ter um ataque terrorista O senhor já está sabendo sobre isso? Pois, Chico A gente já tem um certo conhecimento aí Aquele cara falou no vídeo Que a minha fazenda estava no meio Aí eu tinha que vir aqui para saber mais sobre isso aí A corporação, tanto da Polícia Federal Polícia Militar Até o Exército mesmo está ciente dessa situação aí, tá? A gente está com uma atenção redobrada Qualquer suspeito, qualquer indivíduo Qualquer tipo de sinalização que o senhor tiver dentro do seu território lá O senhor pode estar chamando qualquer uma das corporações, tá? A gente está com uma prioridade alta É... Para o conhecimento do senhor aí Tá? Só informar lá O senhor Tonhão Da Silva O senhor Tonhão da Silva Perdão É... Só informar lá Tem uma movimentação suspeita na nossa fazenda Por sinalizar qualquer um indivíduo A gente já vai estar se conduzindo até lá Para fazer o procedimento, tá? O senhor pode ficar tranquilo quanto a isso A gente está com uma atenção Está com o olho bem em cima mesmo Não vai acontecer nada Mas aí, o que eu faço com o pessoal Que está trabalhando lá Tranquilo, vai deixar eles trabalhando Ó, eu vou dar uma recomendação para o senhor Porque quando eu tiver um fluxo maior de leiteiras lá na sua fazenda O senhor tenta intercalar, falar para o seu segurão Ou até mesmo o senhor chegar a explicar para eles Ó, peço que vocês aguardem Estipular um limite para... Uma pessoa, duas pegar ao mesmo tempo É, bota umas duas, três no máximo E o resto você deixa fora, entendeu? Para ativar o menor risco possível, tá? Entendi Outra, recomendo para o senhor Para o senhor poder correr atrás de uma seguradora Algo do tipo Para algum dano aos animais do senhor, entendeu? Entendi Eu vou tentar achar isso aí na cidade aqui para pegar essa seguradora Porque eu não posso ter prejuízo não nesse momento Claro, claro Se o senhor puder até reforçar a sua... Sua segurança lá Fazer uma... Dar algum veículo para eles Para eles poderem dar uma ronda lá Algo do tipo, entendeu? Entendi Eu acho que seria até mais útil Para eles estar circulando o território ali Para não entrar ninguém de ilegal E eu peço até para pessoas que... Que vêm querer... Ah, pagar aquela taxa para o senhor Que eu já fiquei sabendo Que tem que pagar uma taxa lá Sim O pessoal... O senhor ter uma atenção redobrada Prestar atenção se o... O cidadão não dá nenhuma... Nenhum sinal de atitude suspeita, entendeu? Entendi, bota Nenhum biólogo pode estar acontecendo lá O senhor tem mais alguma dúvida? Então, tenho... Não, não é dúvida não Eu quero falar sobre um... Um sequestro que teve Que eu até... Denunciei na polícia militar Também para a PF Aí eu tinha que estar esclarecendo mais sobre esse negócio É com você também? É... Esse assunto sobre investigação Eu acho melhor o senhor tratar diretamente com o delegado Entendeu? Mas o senhor pode estar passando uma informação para mim Que eu posso até repassar para ele Se eu quiser me acompanhar até... Até a minha sala lá para a gente conversar Com mais previsibilidade Pode ser, pode ser Capitão O companheiro da PFL me acompanha Prossiga, assistente E comentou comigo essa questão do sequestro aí Você tem que atender a ocorrência? Está no registro lá Sala é sua Não, atender a ocorrência eu posso seguir aí Eu tenho mais conhecimento do caso Boa, decide aí, mano Está anotando aí? Não, está bem Positivo Vamos ver você lá E mais o policial federal ali Caramba, hein? Vou ter que esclarecer isso logo, mano Para tirar esse negócio logo Não ficar mais tranquilo E agora esse ataque terrorista Vai se ferrar, mano O que eu vou fazer, cara? Se os caras matarem minhas vacas, mano Do céu, mano Eu vou ter que vender essa fazenda, tio Caralho Estou muito pensando agora em vender essa fazenda E pegar o dinheiro, mano Caralho Como é que eu vou recuperar? E seguro Como é que eu faço seguro, mano? Os caras estão querendo que eu faça seguro, tá ligado? Deixa os policiais passarem aqui primeiro, né? Que eles que... Aqui tem o dono da sala Tranquilamente Vai passando aí, senhor Vai passando aí, de boa De acompanhar a gente, aqui Olha que eu sou Ah, eu já estou meio que decidido Acho que eu vou comprar um carro, hein? Um carrão, mano Acho que eu vou comprar aquele carro Caralho Eu vou até lá nos caras lá nos colômbia daqui a pouco Pra gente decidir isso Demorou, demorou, demorou Não estou falando no jogo, né? Não sou idiota Falar no jogo isso aqui Então, senhoras Deixa eu explicar aqui Não, vai ser até rápido Porque também é um pouco estranho Ah... Hoje Eu acordei Eu fui lá no meu banco, né? Como eu sempre faço E eu olhei minha conta bancária E meu dinheiro estava lá de volta Aquele dinheiro aqui Eu tinha me sequestrado Tinha levado Tinha levado Não está aí? Eu acho que o cara Meio que ficou com medo E devolveu Porque estava lá na minha conta O Steve tem uma informação Para passar do senhor Eu até fiquei ciente da situação Sim Nossa papelária está arquivada ali Pode falar para ele, Steve A gente descobriu Com as investigações Em conjunto com a Polícia Federal Que o dinheiro que o senhor acabou perdendo Foi retirado por um cidadão A gente não sabe ainda com quem Mas ele foi retirado Com alguma das facções Entendeu? Está rastreando o dinheiro Não sabemos quem foi Que retirou ele ainda Mas estamos bem próximos de descobrir A Polícia Federal está bem na cola do dinheiro Entendi Mas e esse dinheiro que apareceu? Acho que é o meu Que veio certinho Um milhão Na minha conta Provavelmente você jogou um perfeitor Será? Eu acho que é muito estranho Acho que é muito estranho Eu estou achando que é o dinheiro mesmo O modo do negócio Que Pode fazer uma investigação Sim, sim Você pode ficar tranquilo, tá? Tranquilo, senhoras Era só isso mesmo Eu tinha que informar Não, não Era só isso mesmo Só tinha falado o dinheiro mesmo Ok Dispõe da Polícia Militar Da Rota Da Polícia Federal Ok Sempre que precisar Pode vir aqui na DP Se tiver alguém disponível Você vai ser entendido, tá? Muito obrigado aí, senhores Uma boa tarde Boa noite também Boa noite Boa noite aí, senhores Beleza Deixando o vácuo mesmo Tranquilo Será que é só eu Que senti que eu mesmo Me compliquei agora? Só eu? Ou com a sensação Que eu me ferrei, tá ligado? Vindo falar isso aqui Porque eu não tinha Essa informação Que eles estavam Indo atrás do dinheiro Então meio que Sei lá Eu acho que eu me ferrei nessa Falei muita merda agora Mas tá tranquilo, mano Eu dou um jeito nisso aí A gente tem dinheiro, né, mano? A gente tinha que contratar um advogadozinho Tá ligado? Tá tranquilo E carro Vambora Que eu acho que eu vou pegar aquele carro Eu acho que eu vou pegar aquele carro Lá dos Colômbia Aquele cara da Colômbia Tá entendendo? Vocês lembram? Ele falou Ah, quero vender meu carro Não sei o que Eu acho que eu vou comprar o carro dele Lógico que eu não vou passar Um sinal vermelho aqui Por causa da polícia Tranquilidade Mais um ano se passando Aí E adoro como um bom Desde pequeno Sofri e senti Não gosto amargo Do veneno Aqui o barato é louco E o processo é lento No momento Deixa eu caminhar Como dorme Não adianta Eu ser Uma adoração Ser vulnerável Eu não vou terminar de cantar Porque eu sou um belo Do cantor Eu tenho medo De tomar strike Porque eu estou cantando Vai falar que não Deixa nos comentários Fala Que eu não canto bem Calma aí Porra Ídolos Pra que eu vou em ídolos Eu tenho que ir em The Voice Só tem cara que canta bem Vai sinal Abre logo Vem aquela polícia lá atrás Eu não posso furar o sinal agora Aí Vambora Vambora Deixa eu dar uma passada aqui Deixa eu ver se o gordão está aqui Que ele está também querendo falar comigo Deixa eu ver se ele está aqui na praça O gordão está ligado Que ele tem uma casinha Aqui na praça Aqui eu passo Não tem polícia nenhuma O gordão mora aqui na praça Deixa eu ver se ele está aqui Tem um carro ali Será que o gordão está aqui? Deixa eu ver O carrinho que nem era para estar aqui Está aqui Olha o tamanho desse carro Não está aqui Mano Os pés Está caindo com uma beleza hoje Não está aqui não Está tranquilo Ele tinha que me mostrar alguma coisa Só que ele não está aqui Se ele não está aqui Ele não vai mostrar nada Está ligado? Vambora lá Nos caras Deixa eu ver se eles estão aí Já mandei uma mensagem lá Irmã Nós estás Se não tiver Ele não vai responder Se tiver Ele responde Hum Tem um águia Ouvir o águia Será que o águia pode seguir nós? Ó Polícia federal foi para lá Polícia foi para lá Não é uma boa jogada A gente ir para aquele lado agora Sabe? Eu acho que não é muito boa não Caralho Eu estou com a dúvida Se eu gasto esse dinheiro agora Que eu falei essa merda Polícia Se eu gastar Eles falam que vai querer o dinheiro de volta Um milhão Eu acho que não Acho que eu estou safe O dinheiro é meu Eu acho que eu estou safe Não tem como eles rastrearem Porque eu peguei dinheiro Eu não fiz transferência Eu peguei dinheiro na mão dos caras E aí eu depositei Então está de boa Mas eu meio que inventei Que o dinheiro apareceu Está tranquilo Está tranquilo Tomara que eles não descubram isso Vamos lá em direção Que eu vou passar essa informação Para eles também Está ligado? Por quê? Porque isso pode cair neles Pode cair lá nos colombianos Eu vou ter que avisar eles Está ligado? Porque se cair neles Pode cair em mim Então eu tenho que alertar Cada um cuida de cada um E cada qual é cada qual Nossa Eu acho que eu estou fazendo merda Esse vídeo deve estar sendo gravado Em 50 fps Eu acho Eu acho Então Se tiver uma qualidade ruim Foi mal Eu acho Eu não sei Eu tenho quase certeza Que eu estava gravando antes Então eu não sei se eu tirei Mas está tranquilo Não vai fazer mal nenhum Um vídeo Pode ser que esteja ruim Pode estar bom Se não estiver bom Está ruim Se estiver ruim É só você terminar de ver Que o vídeo de amanhã Vai ficar normal Demorou? Tranquilo e calmo Mais um ano se passando Aí irmão Criado eu no morro Doido e pequeno Por que eu estou cantando Essa música Que porra é essa? Eu nunca estava ouvindo Essa música De nada Ficou Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Está perdido aí irmão? É porque eu Não sei Eu acordei ali No meio da rua Estou até aqui Caralho Esse é um mendigo Muito bem vestido Irmão Caralho Não estou mendigo Não Acho que eu bebi Muito outra noite Eu acho Eu não sei Como é que eu vim parar Que eu não acordei E estava ali No meio do mato Caralho Só não te dou uma carona Agora Porque eu estou chegando Em casa agora Mas chamamos o Uber Que deve ter aí Uberzinho Taxi Eu chamei o Uber Estou esperando Tranquilo irmão É nóis O cara falou Dormiu no chão Achei que o cara Já era De outros movimentos Calma aí Deixa eu dar atrás Só para conferir Para ver se tem alguém Porque eu vou lá na Colômbia Só quero conferir Aqui Eu vi a polícia Vindo para cá Na real Eu não vou na Colômbia Porque os caras Não me respondem Já mandei mensagem Vou mandar de novo Tem ninguém aqui Na mecânica Está tranquilo Como não está Como não estou com segurança Aqui Deixa eu só dar uma verificada Eu estou armado Estou armado Tranquilo Qualquer coisa Ah é Minha linha Vocês chegaram a ver ela Vocês viram pouco Ela de noite De dia Olha a criancinha Aqui Deixa eu ver Não dá Deixa eu ver Aqui a primeira pessoa Aí Assim Nossa senhora Agora sim Silenciador Lanterninha E um extensor Agora o bicho é louco Eu não vi o vídeo ainda Se vocês me deram a dica De como eu ligo Essa lanterninha Do caramba Deixa eu ver se eu consigo Não consigo Deve ter algum botão Tá ligado Vai ligar Essa lanterninha Que tem na arma Na nerf Tem que falar nerf Se não Estou doido Para dar uns tirinhos Tá ligado Só uns tirinhos O cara já perguntou Se o gordão está na cidade Acho que não está não Não tentei verificar Ele não achei Um barulho de carro O que é que é A polícia lá A polícia passou aqui dentro Ixi A polícia pegando um cara aqui Ixi Vai dar ruim ali O exército pegando uns caras ali Caralho Mano Está tendo maior loucura por aí Mano Eu não posso ir lá Para a fazenda Para os caras lá Vou voltar ali Vou voltar ali na cidade Porque Eu não posso ir lá Eu pergunto os caras E os caras não respondem Então acho que não tem ninguém lá não Ou tem Ou está tendo merda Então eu não vou me arriscar nisso Eu já vou ter que deixar Para o próximo vídeo Isso aí Eu vou ficar com o vídeo Eu vou ficar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo curtinho Pelo nosso padrão 20 minutinhos Foi um vídeo 20 minutinhos Mas está bom né mano Porque eu acho que eu fiz cagada Eu acho que eu estou gravando A 50 fps Eu não chequei ainda Mas Só para não ficar Muito vídeo Muito longo Muito diferente Muito rápido Provavelmente hoje A noite 7h15 A gente tem mais vídeo Demorou? Então deixa o like Compartilha Valeu Falou E esse negócio Está muito ruim Para nós A polícia está investigando Dinheiro ainda Se chegar nos colombianos Vai dar muito ruim O que vocês acham Deixa nos comentários Então valeu Falou E fui Bye 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri